Chegamos finalmente nessa questão aqui, viu meus amigos? Queria muito chegar aqui a esse enunciado. Como diz um amigo meu, essa questão aqui é aquela que separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Muito bonita essa questão, não podia ser de outra banca. Fundação Carlos Chagas. E ela diz assim, vamos lá, Clarice fez alguns biscoitos e em seguida foi ao supermercado, deixando-os na assadeira até que esfriassem. Durante sua ausência, seus três filhos, Adão, Bertoldo e Corifeu, entraram sucessivamente na cozinha e adotaram o seguinte procedimento. Opa, vamos lá. Adão, olha aí, primeiro que chegou lá, juntinho lá da assadeira, foi o Adão. Adão comeu a terça parte do total de biscoitos que estavam na assadeira e mais um biscoito. Olha o procedimento aqui, ó. Esse procedimento, ele vai já já se repetir, tá certo? Comeu a terça parte e depois comeu mais um biscoito. Feito isso, vamos lá, o que aconteceu? Após a saída de Adão, Bertoldo entrou e o que ele fez? Comeu a terça parte do número de biscoitos restantes na assadeira e mais um biscoito. Estão vendo o padrão se repetindo? Come a terça parte do que está na assadeira e mais um biscoito. O segundo chegou, come a terça parte do que está na assadeira e mais um biscoito. Vamos continuar aqui. Após Bertoldo ter saído, Corifeu entrou e... Olha o que ele fez, de novo. Comeu a terça parte do número de biscoitos restantes na assadeira e mais um biscoito. Ah, professor, então já percebi? Que esse mesmo procedimento tornou-se um padrão repetitivo. Come a terça parte dos biscoitos que estão na assadeira e mais um biscoito. O próximo faz a mesma coisa. Come a terça parte e mais um biscoito. O próximo repete a dose. Come a terça parte e mais um biscoito. Se esse padrão está se repetindo sucessivas vezes, nem vou sonhar em resolver essa questão criando equações. É uma questão de indo e voltando. É isso, professor. Por que essa questão é mais diferenciada, professor? Por quê? Porque você tem que transformar numa expressão matemática. Você tem que saber transformar numa expressão matemática. Essa historinha do... Comeu a terça parte e mais um biscoito. Lembre-se de que nas operações matemáticas do caminho de ida, você tem sempre que se colocar com os olhos voltados para o número de biscoitos que estão sobrando. Depois que um dos filhos passa pela assadeira, o que acontece com o número de biscoitos? Acontece isso. E quantos biscoitos ficam sobrando? É isso que nós temos que expressar matematicamente. Então vamos pensar juntos aqui. Chega um dos filhos e come a terça parte. A terça parte dos biscoitos. Ora, a terça parte é a fração um terço. A terça parte, todos nós sabemos que é a fração um terço. Olha para esse denominador. É como se o total de biscoitos estivesse ali divididos. O total estivesse dividido em três partes. Aqui, o total de biscoitos da assadeira está dividido nessas três partes. Aí chega um dos meninos e faz o quê? Come uma dessas três partes. Come uma das três partes. E aí o que eu tenho que expressar matematicamente? É o quanto vai sobrar depois da passagem desse menino. Vão sobrar duas partes. Concordam? Ah, muito bem. Então para expressar matematicamente este evento, o filho chegou e comeu a terça parte, eu tenho que primeiro, primeiro eu tenho que dividir o total de biscoitos em quantas partes? Dividir em três partes. Dividir em três partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Para expressar que ainda sobraram duas partes, multiplicar por dois. Porque quando eu divido o total por três, eu tenho um quadradinho desse aqui. Eu tenho um quadradinho. Depois que eu divido o total por três, eu tenho um quadradinho. Só que eu quero dizer que estão sobrando dois quadradinhos. Então eu tenho que depois multiplicar por dois. Ah, professor, é verdade. Só que aí, não para por aí. Por quê? Porque além de comer a terça parte, o menino ainda vai comer mais um biscoito. Como ele vai comer mais um biscoito, a assadeira vai ficar com um biscoito a menos. Ah, vai ficar com menos um biscoito. Meus amigos, estas são as três operações matemáticas na sequência que expressam matematicamente o que está acontecendo com cada um daqueles irmãos, quando cada um deles passa pela assadeira de biscoitos. Ah, professor, rapaz, a gente pensar isso aí e ter essa ideia na hora da prova. Tem que se abrir assim, o teto tem que se abrir, uma luz vir ali no alto, iluminar a sua cabeça. Tem que estar muito inspirado. Mas é exatamente isso. Eu acho que eu consegui fazer você compreender. Não é? Ótimo. Então vamos lá. Já podemos continuar aqui a leitura da questão. Ela diz assim, considerando que somente os três filhos comeram tais biscoitos e que ao voltar do supermercado Clarice encontrou apenas cinco biscoitos biscoitos na assadeira, o total que havia antes de Adão comer a sua parte era de quantos? Ah, então vamos fazer aqui o desenho da questão naquele modelo que nós já conhecemos do indo e voltando. Havia originalmente x biscoitos na assadeira. Originalmente havia x biscoitos na assadeira. Com a passagem do primeiro filho olha as operações matemáticas que nós vamos fazer. Dividir por três multiplicar por dois subtrair de um. Ah, professor, olha aí. Dividir por três multiplicar por dois subtrair de um. Aqui está representada a passagem do primeiro filho. Veio o segundo filho. Dividir por três multiplicar por dois subtrair de um. Aqui está representada a passagem do segundo filho. Veio o terceiro filho. Dividir por três multiplicar por dois subtrair de um. E aqui chegamos ao final de tudo. Após a passagem dos três filhos diz a questão que ainda restaram cinco biscoitos na assadeira. Restaram ainda cinco biscoitos na assadeira. Esse caminho de cima o caminho de ida nós já concluímos nós já fizemos. Agora temos que criar o retorno o caminho de volta. E você já aprendeu comigo aqui no nosso encontro passado que esse caminho de volta será construído invertendo-se as operações do caminho de ida. Então lá em cima era uma subtração. Aqui fica uma soma mais um. Lá em cima era uma multiplicação vezes dois. Aqui fica uma divisão dividido por dois. O inverso da multiplicação é a divisão. Aqui tínhamos uma divisão dividido por três. O inverso da divisão é a multiplicação vezes três. Opa! Agora para o filho do meio. Aqui temos uma subtração vira soma mais um. Aqui tínhamos multiplicação vira divisão dividido por dois. Aqui tínhamos uma divisão vira multiplicação vezes três. E finalmente aqui tínhamos uma subtração que vira soma mais um. Tínhamos uma multiplicação que vira divisão dividido por dois. Tínhamos uma divisão que vira uma multiplicação vezes três. E agora já estamos prontos para fazer os cálculos do caminho de volta. Partindo de que valor, professor? Partindo desses cinco biscoitos que terminaram aqui. É a passagem dos três irmãos. Então vamos lá. Vamos fazer essas continhas juntos. Cinco com mais um. Aqui ficam seis. Seis dividido por dois ficam três. Três vezes três ficam nove. Continua. Nove com mais um. Dez. Dez dividido por dois são cinco. Cinco vezes três são quinze. Continua. Quinze com mais um. Dezesseis. dezesseis dividido por dois são oito. E oito, finalmente, oito vezes três são vinte e quatro. Você vem bem para cá e afirma. Olha aí, ó. Vinte e quatro biscoitos havia no início, antes da passagem dos três meninos pela assadeira. Então a mãe deles preparou vinte e quatro biscoitos, deixou na assadeira, deixou no forno esfriando e foi para o supermercado. Quando voltou só havia cinco. Será, professor? Vamos conferir se estamos com as continhas todas certas. Vamos conferir, ó. Ó. Havia vinte e quatro biscoitos, tá? Aqui estão vinte e quatro biscoitos. Estão divididos em três partes. Na três partes de quanto? Oito, né? Oito vezes três, vinte e quatro. Aí chegou o primeiro filho, ó, e devorou esses oito aqui, um terço, a terça parte, sobraram dezesseis, não foi? Oito mais oito, dezesseis. Aí ele comeu mais um, comeu mais um biscoitinho aqui. Em vez de dezesseis, dezesseis menos um, ficaram quinze biscoitos. Ótimo. Aí quando o segundo irmão chegou, havia quinze biscoitos na assadeira. Vamos dividir em três partes. Dá três partes de quanto? Três partes de cinco. Cinco mais cinco, dez, mais cinco, quinze. Aí ele comeu a terça parte, comeu um terço, comeu cinco biscoitos. Dos quinze biscoitos que havia, comeu cinco, ficaram dez. Mas ainda comeu mais um biscoitinho aqui. Então em vez de dez, dez menos um, ficaram nove biscoitos. Aí quando o terceiro irmão chegou, na assadeira, só havia nove biscoitos. Vamos dividir esses nove biscoitos em três partes. Ó, em três partes. Três partes de quanto? De três. Três vezes três, nove. Ah, então ele chegou aqui, comeu esses três aqui, ó, a terça parte. Sobraram seis biscoitos. Mas aí ele comeu mais um biscoito que está bem aqui. Em vez de seis, ficou seis menos um, ficaram cinco biscoitos. Exatamente como nos diz a questão. Portanto, fizemos tudo certo. Havia originalmente vinte e quatro biscoitos. na assadeira, você chega aqui e marca letra B de bola, resposta da questão número dois.